Hoje, viemos em ruas para saber a opinião de algumas pessoas sobre as atitudes do pastor mais famoso das redes sociais. Eu não sou culpado se você é pobre, se a tua mãe é pobre, se o teu pai também é pobre. Eu não sou culpado. Eu nasci numa família pobre, mas eu não quis viver essa pobreza. Primeiro dizer que o pastor B. Samuel, para mim não é pastor já, primeiro começo por dizer. Eu acho que ele é que é um alfabeto, porque eu acho que nem o meu saldo de 200 quanzas se gastaria em ver os vídeos desse tal pastor, nem gastaria 150 quanzas para ir até a igreja desse tal pastor para assistir os cultos dele. Aceitaria por uma causa, muito normal. Na verdade eu sigo ele, porque sempre que eu assisto aos vídeos dele eu me divirto. Só por isso, não propriamente para ouvir a palavra de Deus, mas por uma mera diversão. Não sigo, porque não tem nenhum bom exemplo para que eu possa seguir. E recomendamos à sociedade em geral que não sigam este falso profeta. Por ser um pastor, é importante entender que um pastor é alguém que passa uma mensagem para qualquer tipo de pessoa. E também devemos entender que tem crianças no sítio onde ele faz essas explanações. Mô puto, não vou te chamar pastor, Mô Nengue. Que a câmara gira na sala e pergunta, quero perguntar. Povo de Deus, vocês vieram ver Solange ou Vitor ou vieram ver BM? Um pastor não pode reagir do jeito que ele reagiu, sabe? Aquilo é incorreto, um pastor está a ofender, está chamado de Jesus, tipo, não é ninguém. Não, não pode, não pode. Ele se comportou muito mal, muito mal. O pastor B. Samuel parece ser um analfabeto. Um analfabeto que passou pela escola. Ele é um ser humano e está sujeito a erros, ok? Eu olho para aquilo como se fosse um erro do próprio pastor, não que seja algo relevante para que eu siga ou deixe de seguir. Falar mal de um fiel, o estatuto em que ele tem, eu não acho viável o comportamento. Vou começar primeiro eu. Vou começar primeiro eu. O que você quer, eu só tenho esse poder. A Bíblia em si nos fala que nos últimos tempos virão os verdadeiros e os falsos. Então, não podemos nos deixar enganar pelo milagre, pelo que muitos pastores contam por aí, que está fora da Bíblia. Também vocês também que tratam tradicionalmente. Daí, veja, desde a primeira doce não funcionou. Espeta a segunda, não funcionou. Terceira fala na pessoa, ei, tipo, não estou por aguentar. Procura ainda uma outra ajuda. Nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual.